Caso o estabelecimento que deseja instalar o controlador da PixMac não possua internet Wi-Fi, é possível adquirir um modem 4G no qual ele vai rotear a internet do chip da operadora que você escolher. Esse modem vai criar uma rede Wi-Fi através do chip de dados que for inserido no compartimento traseiro. Esse chip pode ser de qualquer operadora. Como o controlador não demanda uma alta taxa de troca de informação, é possível adquirir um cartão pré-pago de alguma operadora. Como esse modem é desbloqueado para qualquer operadora, basta escolher a qual possui o melhor sinal na sua região. Assim que adquirir o cartão com a operadora desejada, observe o tamanho do chip. Nesse modelo, existem três opções, o mini, o micro e o nano. Para o modem roteador 4G, nós iremos usar o tamanho mini, que é o maior. Com o cartão mini em mãos, observe como deve ser inserido no modem. Dessa maneira. Agora algumas informações sobre esse modem roteador. Ele possui uma porta USB, que deve ser alimentado com 5 volts. Assim que esse modem é energizado, irá acender uma luz vermelha, informando que ele foi ligado. Assim que mudar a luz para azul, o modem já está pronto para uso. Para se conectar a esse modem, aguarde a luz ficar azul. Isso pode levar até um minuto. Após a luz ficar azul, acesse em seu celular, busque as redes Wi-Fi e localize com o nome conforme descrito nessa parte. Acesse a rede digitando essa senha. Assim que acessar essa rede, você já vai ter acesso à internet. Entretanto, é recomendado fazer a alteração da senha e o nome da rede. Para fazer a alteração, acesse SP em qualquer navegador, após se conectar a esse modem. Agora eu vou demonstrar como fazer a alteração e algumas configurações desse modem. É possível conectar esse modem roteador utilizando uma fonte de celular, 5 volts. Após energizá-lo, a luz ficará vermelha para informar que foi ligado. Agora que a luz ficou azul, é possível se conectar à rede Wi-Fi do modem. Com equipamento com a luz azul e verde ligada, significa que é possível fazer a conexão com a internet, usando os dados do chip de celular. Agora eu vou demonstrar como configurar esse modem, acessando a página de configuração. Assim que a luz do roteador estiver verde, busque as redes Wi-Fi disponíveis no local. Você encontrará a rede no qual tem a mesma identificação da etiqueta na parte traseira do modem roteador. No meu caso é esse, 4G UFI 3674. A senha é 123456789 e o zero. Conectar. Pronto, agora eu já estou conectado. Basta eu navegar na internet. Após acessar a página de configurações do modem, nós iremos fazer a alteração do nome da rede Wi-Fi. Então, nós vamos no menu Wi-Fi, configurações. E nesse campo, nós vamos escolher o novo nome da rede. E aqui embaixo é possível também você definir quantas configurações no máximo esse modem roteador vai aceitar. Se você possui, por exemplo, o controlador da PixMac e mais uma câmera no local, pode definir dois equipamentos. Então, ele vai suportar no máximo duas conexões. Por mais que outro usuário tenha o nome da rede e a senha, ele não vai conseguir acessar essa rede. É recomendado deixar pelo menos um usuário a mais do que o limite que ele irá utilizar. Pois se precisar entrar na rede Wi-Fi para configurar, existe um espaço vago. Aperto em salvar as configurações Wi-Fi. Nesse momento, o nome da rede é alterada. E é necessário fazer uma nova busca de rede Wi-Fi para se conectar no nome dado. A senha do Wi-Fi não foi alterada, então ela permanece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Agora, vamos entrar novamente na página de configuração para alterar a senha. Acessando a página de configuração, agora nós vamos no menu Wi-Fi, Wi-Fi Segurança. Nesse local, nós iremos definir qual a nova senha. É importante observar que nesse campo ele aceita números, letras minúsculas, maiúsculas e caracteres especiais. E existe também a diferenciação de letra maiúscula e minúscula. Após apertar o botão salvar, o modem será reiniciado automaticamente. Como a senha foi alterada, é necessário novamente acessar as redes Wi-Fi e pedir conexão digitando a nova senha. Agora, iremos acessar novamente a página de configuração do modem para alterar a senha do administrador. Então, nós vamos em Avançado, Modificar Senha. Aqui, nós iremos informar a senha antiga, que no caso é Admin. E a nova senha, eu vou escrever como Nova Senha. Salvar. Agora, para acessar a página de administração do modem roteador, é necessário digitar a nova senha. Agora, seu modem 4G já está configurado com sucesso e basta configurar a rede Wi-Fi no controlador da PixMac. Vou deixar nos cards do YouTube como fazer essa configuração para atrelar a rede Wi-Fi no controlador da PixMac. É possível retornar as configurações de fábrica desse modem. Para fazer o reset de fábrica, energize o modem usando uma porta USB e aperte esse botão por 3 segundos, usando um palito ou algo pontiagudo. Assim que a luz apagar por 2 segundos e acender ela em vermelho, o reset foi realizado com sucesso. Após feito o reset, as configurações válidas serão as demonstradas nessa etiqueta. Para comprar o modem Wi-Fi 4G ou qualquer outro produto da PixMac, entre em contato conosco.